Música Maria Alcatiri, JTT, processo de manutenção roaxóloga se finaliza, IHA Portugal. Ex-presidente da Autoridade da região especial da Ecusia em Beno, Maria Alcatiri, rezeite informação balum, nebe Espanha e República Catac, depois eleição parlamentar tinanei, roaxóloga se mai timor-leste. A aula declara, nem é o mesmo que inventa. A final de novembro, 28 ou 30 de novembro, pronto, roaxóloga pronto em Portugal, lá os maiores timor-leste, e muito menos antes eleição, nem é invenção, mídia ilegal balum, mas o todo caiu. Ter Maria Alcatiri, proses roaxólogan se daugia ligação ou comissão anti-korupsão, tamba dadanei, roaxóloga se daugia proses manutenção, não ia tempo badak, se daugia timor-leste. Dadaanei, roaxóloga sempre sai polemica em público, inclui parlamento nasional e sociedade civil, tamba estado gastona ou sambut berroaxóloga, mai beto agora, Rone, se daugia to'o mai timor-leste. João Bosco Dias, benvindo semenis, jemen.